O grande alerta é para se aumentar a reciclagem, para também se tentar reduzir o que é que nós utilizamos no dia a dia, em vez de usar sacos de plástico para ir às compras, usar sacos de pano, usar os sacos que são reutilizáveis, que são laváveis, que às vezes também é uma questão que as pessoas ponderam. Portanto, no fundo é cada um de nós tomar a consciência que os recursos são finitos. Sejam bem-vindos a mais um programa. Foi no Centro Histórico de Angra do Heroísmo que deu início à Semana Europeia de Prevenção de Resíduos. Uma iniciativa que pretende alertar as pessoas para a necessidade de reciclar resíduos. Vamos saber mais. Música 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 Foi no Centro Histórico de Angra do Heroísmo que deu início à Semana Europeia de Prevenção de Resíduos. Uma iniciativa que, segundo a variadora Raquel Ferreira, pretende alertar as pessoas para a necessidade de reciclar os resíduos. O grande alerta é para se aumentar a reciclagem, para também se tentar reduzir o que é que nós utilizamos no dia-a-dia, em vez de usar sacos de plástico para ir às compras, usar sacos de pano, usar os sacos que são reutilizáveis, que são laváveis, que às vezes também é uma questão que as pessoas ponderam. Portanto, no fundo, é cada um de nós tomar a consciência que os recursos são finitos. Música Reduzir, reutilizar e reciclar é tudo o que se quer. As questões ambientais que a não-reciclagem carrega e o uso inadequado do plástico são as principais preocupações da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos. Portanto, a Semana dos Resíduos é uma iniciativa europeia, no fundo, é para alertar as pessoas para a necessidade de reduzir, de reutilizar e de reciclar. Portanto, os três R's essenciais na gestão dos resíduos. Fazer várias campanhas de sensibilização, essencialmente, portanto, levamos as pessoas através das escolas, centros de convívio, escuteiros e outras entidades. Este ano fizemos um, dirigimos um convite a todos os proprietários na área da restauração do Conselho de Angra para visitarem quer a Reiresia Açores, quer a Terambo. Música Música O nosso lixo tem futuro é o lema desta campanha de sensibilização, pois grande parte do lixo é reciclável e, como tal, ganha outro fim. Música O nosso lixo tem futuro, porquê? Porque, com isso, queremos dizer que uma parte substancial é reciclável e, portanto, aí ganha um novo futuro, porque é possível, reciclando, criar novos produtos. E outra parte que não é reciclável, que é o chamado indiferenciado, tem vários componentes, como tem, por exemplo, o orgânico, que pode ser utilizado para fazer composto, mas tem outra parte que é, necessariamente, digamos, o refugio, que é incinerado. Essa parte que está a ser incinerada na Central de Valorização Energética tem tido a particularidade de gerar energia e está a gerar cerca de 10% da energia do consumo da ilha. Portanto, cria uma energia renovável. A variadora Raquel Ferreira apela a que se reduza o lixo e aumente a reciclagem, pois os recursos estão finitos e hoje temos várias opções para reciclar, que não apenas o cartão, plástico, vidro e pilhão. Eu queria deixar o apelo para serem mais criteriosos, portanto, terem atenção no que é que é possível reciclar. Hoje em dia nós temos muitas opções para a reciclagem, desde o vidro, as pilhas, o óleo, toda a parte do plástico, o cartão e também a roupa. Nós fizemos um encarte em que tem várias dicas, explica onde é que as pessoas podem deixar os vários itens para a reciclagem, nomeadamente o da roupa que está a ser depois entregue a quem mais necessita. Ao longo desta semana vão ser desenvolvidas várias atividades no âmbito desta iniciativa. Campanhas de sensibilização, visitas a empresas de gestão de resíduos, como a Rezi Açores e Terambo, e ainda atividades de reutilização de resíduos, fazem parte da calendarização desta semana. A Semana Europeia de Prevenção de Resíduos em destaque no 3ª Dimensão. Voltamos amanhã para mais uma edição do seu programa diário. Até lá! Legenda Adriana Zanotto